Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a mecânica quântica. Muito bem, considerando então este produto escalar, nós estamos admitindo para o efeito de simplicidade matemática, simplicidade algébrica, de que K vetor e S vetor velocidade da frente de onda quântica, vetor velocidade de propagação da frente de onda quântica, ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido, então por quanto admitamos esta condição, podemos então fazer o seguinte tratamento. E nós consideramos que essa grandeza beta é constante, admitindo que a fase, essa fase da frente de onda quântica não varia com o tempo. Não varia durante a evolução temporal, ao longo da evolução temporal. Muito bem, então esse produto escalar, tal como nós aprendemos, conforme aprendemos em geometria analítica e em cálculo vetorial e espaço euclidiano de três dimensões, nós podemos aqui calcular dessa maneira, com o seno de teta, onde nós temos o vetor A e o vetor B, e aqui o ângulo teta, muito bem, então o K vetor produto escalar com a velocidade de propagação da onda quântica, isso é o módulo do vetor K, módulo de DROQ em relação ao tempo, cosseno de teta, e nós sabemos que aqui o ângulo teta é igual a zero grau, e portanto o cosseno de zero grau é igual a um, módulo do vetor K, módulo desse vetor, velocidade de propagação da frente de onda quântica. Muito bem, e por fim, ômega é esse produto escalar, e podemos reescrevê-lo dessa forma. Muito bem, nós já sabemos que esse DR, OQ em relação ao tempo, é igual a velocidade vetorial OQ, ou seja, é a velocidade de propagação da frente de onda quântica. Agora, nós estamos estudando mecânica quântica em regime não relativista, em outras palavras, no regime da relatividade de Galileu, quando as velocidades de propagação de uma estrutura dotada de massa m, de uma estrutura material dotada de massa m, apresenta uma velocidade muito, 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 muito menor em relação à velocidade de propagação, o módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética propagando o sinovaco. Então, neste caso, nós faremos uma generalização para o caso da relatividade especial de Einstein, ou relatividade restrita de Einstein, e, oportunamente, retomaremos o caso não relativista, o caso da relatividade de Galileu, fazendo o devido e adequado tratamento da expressão que apresentaremos. Então, vamos considerar agora... Vamos considerar... Assumindo o caso relativístico, ou o caso no contexto da relatividade restrita ou especial de Einstein. Então, nesse caso, devemos considerar aqui... o teorema da energia relativística, relativística no conceito, no contexto da relatividade especial ou restrita de Einstein, para uma partícula quântica livre da ação de campos externos, da ação de campos externos. Então, nós vamos considerar o resultado da relatividade restrita ou especial de Einstein, que pode ser assim expresso. E sobre o qual nós estaremos, oportunamente, tratando, no contexto, no âmbito da nossa outra playlist, intitulada Relatividade Especial ou Restrita de Einstein, playlist, a exemplo dessa, de mecânica quântica, desta playlist de mecânica quântica, compondo, então, um conjunto de 15 playlists disponibilizadas no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, canal e este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Vamos encerrar esta aula e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado.